Música Namaskar 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 E aí a Agradec-se. Namaskar. Dhanabad, dhere, dhere. Arame, onde está? Arame, Sair. Agora, o Kura Kani Lai Arame Garao, eu tenho um noção. Covid-19 é um problema. O que é o que é? 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 A CIDADE NOVA Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Ohmagre. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Ah, no. Obrigado por assistir. É que você teve algum programa no consultor do vídeo da área, pois ele estava com qualquer programa? Para dar a resposta, há um tema que eu passe a dúvida de alguns programos a gente. —O DBA Education Nature-Coins, por exemplo, é um 3º college. é o ato de Triton International School e-colhege, o que é o Tirobon University Affiliated College, onde nós temos o BCA, o Mato Program, o BCA, o BSW, o BBS e-MBS. Então, o Sub-Siri Academic International College é o Bokhara University Affiliated, o BBA e o BSM é o BBS, o NEPA, o NEPA, o Media Technology College, onde nós temos o BMS e-MT fizemos. Nós estamos punya fins da universidades. São три universidades. A partir do neue chirurghi Timothy." a ma a miss on the right here you program is a miss on channel and go like at home osuho motopuno zan kari kuriakani raio avasthakabari mappani zan kari gradino bo you you da kubi data barcar eucatale co-catchik sector ma pareka samosher uta santa 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 no tiga babsupani yaarulie angaliku you virtual O que é isso? Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.